E aí DJ Bill, vamos lançar o que as piranha gostam, o que elas pedem, é o que elas querem Só o Mandelão original Hoje é Natal e nada me estressa, ó Hoje é Natal e nada me estressa Eu vou pra 17, a procura de xereca Vou lá, vou lá pra Marconi, a procura de xereca Eu vou pra 17, a procura de xereca Vou lá, vou lá pra Marconi, a procura de xereca Vou lá, vou lá pra Marconi, a procura de xereca Vou lá, vou lá pra Marconi, a procura de xereca Vou lá, vou lá pra Marconi, a procura de xereca Hoje é Natal e nada me estressa Vou beber um combão e tacar nas perereca E tacar nas perereca E tacar nas perereca E tacar nas perereca Eu vou pra mi funk, a procura de xereca Vou pra mi funk, a procura de xereca E tchau, 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 t Eu vou pra 17, a procura de xereca Vou lá, vou lá, pra Marconi A procura de xereca Eu vou pra 17, a procura de xereca Vou lá, vou lá, pra Marconi A procura de xereca Eu vou pra 17, a procura de xereca Vou lá, vou lá, pra Marconi A procura de xereca Eu vou lá, pra casinha A procura de xereca Hoje eu quero vale Nada bem espesa Vou beber um combão e tacar nas pererecas E tacar nas perereca E tacar nas perereca Eu vou bobby funk pra procurar de xerê Amizão! Hel, 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 hel Eu te cheguei o caralho! Acerai porto de xerê Suca bonheira da Suca bonheira da Suca bonheira da Suca bonheira da